Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar Agora tudo junto, o Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é lula lá, 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 lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país De volta junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá